Olá, eu sou o Queijão de Twills e hoje estou de novo na MIGTEC para testar desta vez a Vestron 6,5. A irmã mais velha da de ontem, neste caso da semana passada, é esta bela menina. E isto basicamente é muito parecida com a moto do ano passado que eu experimentei, ou de há 2 anos, não sei. Eu experimentei a XT, mas desta vez já não é feia. O bico de patina está cá, mas já não parece. Bem, parece ainda um bico de patina, há alguns ângulos, mas agora já está mais integrado no resto da moto com esta ótica muito bonita e agora a moto já tem um look muito cool, muito, muito melhor do que o anterior. A outra era, eu não vou dizer indiscutivelmente, porque há quem goste, mas pronto, era feia, ok? Esta já não é. Podem não achar a mais bonita do mundo, é pá, mas eu acho que esta moto, pelo menos esteticamente, já está muito porreiro. Então vamos fazer um frontback muito rápido. Os pneus são mistos, esta custa 9 mil euros e esta versão é a versão A, a versão de estrada. A outra versão tem jantes de raios e custa mais de 400 euros. Tem uns pneus mistos, ok? São mais de estrada do que de trelo, mas são mistos. Tem este guarda-lamas muito simpático, protege a suspensão normal. Ah, pneus 110 à frente, 150 atrás, portanto já é uma jante mais ou menos com características de fora de estrada, ao contrário dos normais 120, 160 ou 120, 180 que eu tenho na treça. Discos duplos à frente com ABS, está aqui o anel. Tem o vosso motor 6,5, o V-Strom, mais que conhecido, não é? Suspensão ajustável atrás facilmente. Isto devia ser estandarte em todas as motores, que é uma maravilha estar a ajustar isto em vez de estar com... Feito parvo, ok? Isto é... Ah, Maria, vem, então deixa-me dar aqui o preload num instantinho, não custa nada. Quase que se fazia em andamento. Tem o escape Euro 4 gigantesco, mas pronto, a Suzuki gosta destas side cases... Desculpem, escapes, mas whatever, não é? Gosto muito das óticas com duas lâmpadas, uma de médios e uma de máximos, porque quando fazem só uma, como por exemplo, na NC700, pá, não funciona, não é o suficiente. Vindo para este lado, corrente, como é óbvio, tudo o resto é relativamente normal. Conseguem ver aqui onde vão ficar os encaixos para as malas laterais, que estas não os têm já de origem como têm a 2,5. Ok? E conseguem ver aqui já uma base para a top case, provavelmente é só pôr uma coisinha de plástico, uns parafusos e o top case encaixa aqui. Gosto muito das motores que já trazem a insta de origem, porque um gajo vendo a moto anterior fica com a top case e com a base, e é só meter, que é uma maravilha. Em vez de ter que estar a comprar uma de marca, custa uma pequenina fortuna. Ok, quanto ao resto, vamos lá saltar para cima dela. É muitíssima mais alta que a 2,5, normal. É mais alta que a Tracer, eu estou em bicos de pés com os 2 pés no chão, mas ambos os pés têm que estar em bicos de pés. Para pôr só um, é pá, não é realmente confortável, tem que estar a apoiar a moto. Ok? Temos aqui um carregador de 12 volts, que é porreiro. Temos aqui uns instrumentos cheios de botões, já lá vamos. O sistema que eu adorei da Aprilia, fantástico Suzuki, reparem! Piscas, olha os máximos. Puk! É isto, é isto que tem que ser em todas as montas, porque aquele sistema parvo da Honda e da Yamaha que é aqui em cima, rodar, não funciona. Máximos, médios, piscar, sinais de luzes. É isto que nós queremos, é isto mesmo, deixa eu ver se eu consigo... É pá, brilhante! Eu adorei isto na Aprilia e é isto que tinha que ser para todas. Portanto, vamos lá ligar os instrumentos, que é a minha configuração preferida, um ponteiro e digital, ponteiro, rotações, digital e velocidades, com uns instrumentos muitíssimo, muitíssimo completos. Carrando aqui em modo de cima a baixo, modo de cima, trip 1, trip 2, odómetro e uma coisa cheia de bolinhas que eu não sei o que é que é, e em baixo, voltagem, consumo, consumo instantâneo, consumo médio, alcance e por aí fora. Eu vou pôr em... pá, isto é em quilómetros e litros, que eu não sei o que é que quer dizer, mas vou ter que traduzir, não é? Um 18.2. Suponho que isto esteja para aí 6 ou 100, porque pronto, o pessoal aqui sempre a fundo. Tem aqui um botãozinho que se eu carregar, mantém e mantiver, muda para milhas por hora, mas serve para outras coisas, não vamos por aí. E também temos, se eu carregar aqui no meio, controle de tração. Portanto, temos a mota de 9 mil euros, média cilindrada, com controle de tração. Muito bem feito, Suzuki. Sim, senhora, é isto mesmo que a gente precisa, manter o preço, pá, dê-nos mais equipamento. Assim, de repente, o que eu não gosto são os espelhos, que são feios, que nem corta nos foge, assim, uma bordazinha toda à volta. Ok, pronto, são espelhos todo torrentes, a moto a cair, isto é um bocado mais resistente e não se vai estilhaçar todo, mas... São feios, pá! Pelo menos eu não gosto, há quem adora, há quem diga que isto é que é bom, eu não acho que não. Então vamos dar-lhe ligar a bichinha. E cá está. Este é suave, como Vestrom, mas não é, já se começa a sentir um... a característica dos dois cilindros. Vamos ver como é que isto corre. Ok, primeiras impressões. Eu vim para um sítio com terreno, com piso péssimo, e pá, e ela porta-se de uma maneira fenomenal em piso mau. Eu não... Eu inicialmente fiquei a pensar, é pá, se calhar o terreno não é bom. Ó, cão, tu te levas uma patada se me mordes, ou vens só brincar. Olá! Já agora, top trip, como é que se trata dos cães assim? Um gajo para? Olá! Então! E os cães assim não perseguem, se um gajo parar. Vou perguntar-lhes o que é que querem, porque eles só estão a defender o território, e quando um gajo para eles ficam muito confusos a saber o que é que é que vão fazer. Ok, à parte disso, eu acabei de subir esta estrada, bora descer. E por que não? Olha, o gajo ficou chateado. Travar com o motor em primeira, e lá vamos para aqui abaixo. E pá, pronto, a estrada é muito má, se é que isto se pode chamar estrada, isto já roça no todo o terreno, pavimentado, é isto, é um todo o terreno pavimentado isto, zero, zero problemas, o que é altamente impressionante. O chato é que o ABS depois não me deixa travar mesmo que eu queira travar. Ponque, ponque, é pá, tão suavezinha, isto é, pá, é estranho, é mesmo estranho, eu não estaria à espera que isto fosse tão simpático no, por cima do terreno mau, não estava mesmo à espera. Fiquei mesmo com a sensação, é pá, se calhar esta estrada não é assim tão má quanto eu estava à espera, mas acho que se vier para aqui com a Tracer, chegou a casa com um novo andar. O que é altamente impressionante, porque isto não é uma moto estupidamente cara, isto é uma moto de 9 mil euros. que é, se não me engano, também o preço da Tracer, corrija-me se estou errado, mas é para isto. O que é muito, muito simpático. Até fica a perguntar, por que é que eu não vejo mais coisas destas no Lez a Lez? Isto é um solavanco do Camandro, meu. Na boa, ainda não testei o motor, como deve ser, ok? Isto até agora tem sido só ver em mau piso, em péssimo piso. Estes pneus são porreiros, pá. Mesmo inclinado a tentar fazer qualquer coisa escorregar, nadinha. Control-tração 1, não sei bem para quê, porque em piso seco não devo necessitar de control-tração, se aquilo acende, se estou a fazer alguma coisa muito mal, mas pronto, é sempre porreiro ter control-tração após dias de chuva, que isso sim, pá, isso sim é maravilhoso. Pronto, é divertido deixar escorregar, mas é menos divertido quando ela escorrega, nós não estamos à espera. Portanto, control-tração, sou grande fã. Pode-se desligar, pode-se pôr a 1, pode-se pôr a 2, eu vou deixar a 1, no caso, até passar por cima de um bocadinho de areia, ainda aí de experimentar o control-tração, como é que é, porque há muita maneira de montar um control-tração. É lá, isto tem... Isto tem genica, mas tem genica como deve ser, mas é engraçado, porque não é... A genica está um bocadinho nas médias altas, não está tão baixas, e agora sim posso começar a comparar com aquilo que eu sentiria se isto fosse na Tracer. A Tracer é um motor... O motor da MT-07, a Tracer é uma jogada brilhante pela Yama, isto não há maneira de dizer que não, o motor é uma coisa soberba, ok? É mesmo... Os gajos puseram ali uma coisa, uns furinhos acima da competição, e tenho que dizer que ainda é acima disto. Ou se acelerasse ali a fundo, como fiz agora com a Tracer, meu Deus! Mas esta não fica muito atrás, não é... Ah, isto é pastelão! É pá, não, eu senti aceleração, aliás, surpreendeu-me mesmo! E é, tem mesmo que inclinar para a frente para não cair para trás, que é porreiro! E chega para deixar a... a suspensão a pensar... Ah, podes parar! Quando a gente acelera e uma moto está um bocado mais inclinada, o que é porreiro! E há o que se quer, quer-se uma coisa que leve a moto ao limite, e mais além! O da Tracer é o parto do mais além, esta leva ao limite! Mas vamos experimentar mesmo a sério, é agora, aqui, no I-C19, vou em terceira, a 70, e vou dar-lhe assim uma cacetada no acelerador à bruta! 3, 2, 1, fora! Opa! E já vamos a 140! 150! 160! 170! É assim, eu diria que isto provavelmente tem mais velocidade máxima do que uma Tracer! O que é muito, muito boas notícias para a Suzuki! Porque este motor, acelera o coração! O que é muito, muito, muito fixe! Muuuuuito bom! Adoro! Até em sexta puxa bem, 140, 150, eu diria que esta velocidade é facilmente equiparada à Tracer! A Tracer quando chega aos 180 já começa a perder um bocadinho o folgo! Nota-se! Aquilo é muito fulgurante! A baixas, a médias, a altas, ela chega ali às 8.010, mesmo, quanto a reduções na Tracer até diminui também, já perde o folgo! Não é para isso que ela está afinada! Esta não, esta continua! É mais plana! Também gosto! Bastante! Ok! vamos por aqui abaixo! E tem um carro para ultrapassar! Portanto, vamos andar depressa! Vamos tentar travar aqui a fundo! E trava! Ok! Mordura inicial pode ser um bocadinho mais simpática! é muito suave no início e depois então trava a fundo! Por acaso, para estas velocidades eu preferia sentia-me mais à vontade se fosse a ti um um morder incisivo! Mas não é! Mas também foi só um teste de travões! mas eu queria ir ao mesmo passar aqui! Foi um bocado agressivo mas é isso ao ter o test drive estragado! Portanto, bora lá! Trava! Trava! e a curvar é muito estável muito divertida! Aliás, eu num vídeo em inglês esqueci-me de comentar o curvar porque estava-me a divertir tanto! Mas nesta, principalmente em relação à Tracer e de algum modo em relação à 2,5 nota-se que isto é uma suspensão mais afinada para todo o terreno e mais alta e com pneus de mistos porque ela já é boa mas já se começa a notar algum não é escorregar algum nervosismo! Ela já vai de vez em quando já abandona um bocadinho o feel não é o mesmo com os pneus 100% de estrada tudo normal! Metam os pneus 100% de estrada e 90% deste comportamento desaparece e fica só acendo a suspensão ser mais mole e bastante alta o que não é não é tão extremo que seja assim mal! Não é! É ótimo para isto! É só que se pegarem numa destas e pegarem numa Tracer vão sentir diferenças nas curvas! Principalmente quando estamos a meio da curva a mudar a pôr e a tirar aceleradora e nota-se mais! Cor que... da Ré F estou... porreira! Portanto o veredicto é funciona perfeitamente bem nestas curvinhas mesmo bem dá para seguir não é uma moto para ser mega agressivo neste tipo de coisas porque não é uma moto desportiva e isso é mais a onda e a afinação da Tracer uma moto de estrada que faz algum todo o terreno todo o terreno esta é mais aquele misto contente em que faz tanto todo o terreno e como de estrada e... apá... considerando a porrada que levou naquela estrada horrível e que continuou sem stress nenhum e sem o ter qualquer tipo de desconforto é aquele que faz bem estrada e bem todo o terreno o que é extraordinariamente difícil de conseguir e no entanto cá está! Ok? Dá confiança! Eu vou fazer uma coisa que se calhar o gás os gás de Suzuki vão me bater ou melhor vão me bater no gás da Mi que até que depois vão me bater a mim possivelmente com tacos de beisebol e fisicamente mesmo e não alegoricamente que é eu vou aqui para a esquerda não digam nada a ninguém ok? Vocês não viram isto porque eu sei que isto aqui é um bocado piorzinho ok? Pronto isto não é todo o terreno isto é uma estrada ok rapazes? Isto é uma estrada é? Não estou a fazer todo o terreno com uma moto test drive claro que não isto é uma estrada perfeitamente normal aliás eu faço isto com muito cuidadinho normalmente são pessoas experimentaram é assim a bem ver eu agora estou a falar para a malta da Suzuki que deve estar a arrepiar todo ai aquele besta idiota vou matar epá e sim isto é o que os vossos clientes vão fazer com estas motas portanto não venham com histórias qualquer vosso cliente vai experimentar isto com a vossa moto portanto e num test drive acham que não vêm para aqui? acham sinceramente que isto não acontece num test drive? lá não sejam ingênuos ok? portanto eu apenas estou a filmar aquilo que os vossos clientes fazem depois dizem não, não, não só a estrada só a estrada só vou para a estrada não fiz nada eu não vou muito mais longe do que isto é só mesmo para experimentar o andar em pé o guiador está um bocado baixo demais para andar em pé mas funciona de novo não está perfeito mas não está mal ok? olha o controle de tração isto é o melhor sítio para experimentar o controle de tração vamos tentar tirar controle olá olá bel bel olá bel bel agora queria desligar o controle de tração off vamos fazer a mesma coisa olá bel bel agora não sim? vais comer areia se ficas aí atrás era para aqui não era? era era já me não mudei com a estudo e controle de tração estão a ver a diferença? se bem que aqui a ideia é muito rolada vamos pôr o controle de tração de novo ligado no 1 tem que prestar atenção ao chão 1 ok? e no 2 provavelmente ele não deixa mesmo nada um gajo de acelera não acontece grande coisa está sempre a cortar ok? agora que já experimentámos isto e eu se calhar vou pôr esta coisa no canal inglês mas em com legendas porque eu não vou fazer isto outra vez não a Suzuki mata-me ok? for the English channel I did this one portanto no fim do dia entre esta e uma Tracer quer a Suzuki ou não a Tracer é a competição desta para este segmento quem é quem quem fica com quem e qual escolher então é simples se querem fazer todo o terreno é esta ponto ok? a Tracer é uma moto de estrada que pronto desarrasca-se como qualquer moto se desarrasca não tem muito mais apetência mas pronto faz esta não esta já está mais afinada para isso suspensão é mais mas é surpreendentemente boa em piso degradado nomeadamente todo o terreno não é? estravejo que o pessoal vai fazer é esta para quem só faz estrada pode escolher qualquer uma das duas a Tracer é um bocadinho melhor talvez esta com pneus só de estrada fosse substancialmente melhor mas nisso a Tracer há de estar um bocadinho à frente mas ambas fazem perfeitamente bem aliás dá para ver não há vontade aqui não é? sem estresse absolutamente nenhum para quem só quer fazer estrada mas o liganismo puro nem vou dizer puro quem quer emoção do motor de acelerar transformar o pneu traseiro em fumo cavalinhos éguas apá esse tipo de coisas aí sim é a Tracer isso é o mundo da Tracer isso é a loucura da Tracer mas andasse sempre a brincar esta também brinca mas não é tão boa mas não é o objetivo dela o objetivo dela é ser aquilo feliz intermédio que faz as duas coisas muito bem estrada e fora de estrada eu tinha dito num outro vídeo que achei a Tracer uma moto perfeita para o lés a lés esta seria melhor para esse tipo de situações esse tipo de misto estrada não estrada ir por onde tiver que ser ir por uma estrada pavimentada que acaba num estradão e depois segue de novo uma estrada pavimentada com a moto carregada e por aí fora é esta aqui isso é o praia desta aqui a Tracer faz isso muito bem porque é uma moto de aventura afinal mas esta foi desenhada mesmo para isso e nota-se nota-se mesmo que nisso está está mais que à vontade é uma grande máquina é bastante tentadora eu adoro 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 a minha Tracer seria muito difícil trocar a minha Tracer mas esta é tentadora epá esta é uma máquina muito muito especial o que não é nada surpresa porque a Suzuki gosta muito de fazer este tipo de coisas e ao contrário da anterior que também achei a mesma coisa que era um excelente intermédio que fazia as duas coisas muito bem que era excelente nos dois nos dois sentidos esta já não é feia antiga era feia mas esta é gira esta é muita gira o banco é muito confortável é mais confortável que o original da Tracer e menos do que o conforto que eu tenho da Tracer mas era de um banco confort se bem que eu facilmente o equiparava realmente ao conforto da Tracer sendo pior pá tinha que estar muitas horas em cima dele mas ele é muito simpático então é muito grande e fofinho é mais alta do que uma Tracer portanto o pessoal mais baixinho nesta pode ter algumas dificuldades é uma questão de sentarem e verem mas no geral está facilmente equiparado uma Tracer está equiparado em preço também mas com um foco diferente não é o foco de vamos queimar o pneu até à borda e pôr o pneu trazer tudo quadrado a queimar pneu nas acelerações à saída das rotundas é mais na eu quero ir para ali ah não há estrada eu vou para ali é mais nesse sentido e nesse sentido funciona muito bem portanto é tudo fui tchau 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 tchau